Fala pessoal, quem fala aqui é do canal Firming Games, hoje eu vim trazer uma notícia para vocês que no site da Steam está liberando o jogo Sunruns 4 para vocês jogarem gratuitamente 2 dias seguidos. É só vocês virem aqui acessar o site e baixar o jogo. É só vocês dar um clique aqui, clicar aqui em jogar e pronto. É só isso mesmo, se vocês gostaram do vídeo de um like e se inscrevam no canal para ficar atualizado as informações. Valeu!